Cara, eu vou pegar esses snipers, mano, daqui pra Deus Ah, desgraçado Vou pegar esses snipers agora, velho Opa, um já foi Um já foi, hein Falta outro, moleque louco Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de tonelada com mil quilos de pura FPS pra vocês O vídeo de hoje... O vídeo de hoje gurizada é BF1 Gameplay comentada, velho, não é por cima, beleza? Vamos jogar hoje de batedor aqui com a Smilly MK3 de flanque atirador, beleza? Vamos brincar aqui no Domination, jogo rápido aqui, né? Porque é mais fácil, mais rápido e mais divertido, beleza? Vamos capturar logo a C aqui, já mirando nos inimigos que vão sair da A, velho Os inimigos já saem da A ali, ó Loucamente, cara Na hora que eles saírem, já vai tomar o redshot na cabeça pra deixar de ser boneco Beleza? Mas a gente tá metendo o bagulho aqui E já vamos camuflar um pouco aqui, cara Porque a gente é o quê? A gente é flanque atirador, cara A gente é pra matar pra caralho, tá ligado? Ah, tá com a granadinha aí, já que não pegou o primeiro tiro Já pegou o segundo, então já corre essa porra E o cara tá... Ah, puta que pariu Tancou não, né, velho? Não tirou o hit Mas tudo bem Já vai... Matar o inimigozinho aqui, ó A outra já tá lá Então vamos relar aqui meu life Carregar um pouquinho Carregar aqui a pistola, né? Opa, inimigo atingiu Elimina Vamos embora Pegaram a C Pegaram a C, velho Pegaram a C Então o objetivo é pegar essa C de volta aqui, velho Eita, caralho Mas tudo bem Acho que eu tô só aqui na C, velho Então vamos pegar sozinho aqui a C Porque a gente é moleque doido, tá ligado? Opa, red shot Red shot O inimigo já tá controlando todos os objetivos Essa partida aqui parece que vai terminar rápido, velho Pelo jeito vai terminar rápido essa partida aqui Porque... Ih, tem um inimigo aqui Tinha? Correu Ainda bem Deixa ele correr aqui Estamos com a pistola eita aqui Que é duas tiros, três balinhas, hein? Três balinhas matam o inimigo aqui, de boa O inimigo que tá vindo pela ala aí, com certeza Então já fica esperto, tonelada Já fica esperto Ali, já desceu um, ó Ah, tomou, cara Mas essa arma aqui Não é hit kill, não, velho Vocês viram aí, ó 60% de bala neles, cara Mas fazer o quê? Se cadê é pra homem, né? Vamos nascer aqui com o nosso esquadrão aqui na B Beleza? Já vamos mirar lá Nos inimigos Nascer Sai daí, campeão Ah, mano, eu dei o tiro primeiro Que filho de uma mãe, velho Ficou só o pó da rabiola lá 22 de life E eu todo fodido aí dentro dos escombros Da guerra moderna De 1910 Brincar Morre, desgraça Caralho, velho Eu não errei o tiro nele, tá ligado? Mas só que, como eu disse Não é hit kill, velho Não é hit kill No BF1 não é hit kill Nenhum sniper, velho Só de longe Se não me engano tem uma É... Tem um alcance Que é hit kill, cara Mas até hoje Nunca eu consegui fazer hit kill, cara Vamos aqui capturar a bandeira aqui Mais os nossos amiguinhos aqui Beleza Já tem campeão lá em cima De novo Ah, tomei na minha cabeça do caralho, velho Reviva aqui, met... Nossa, olha os cabantão, velho Isso é louco, velho Mais três caras lá Oxe, já vou pegar esses campeão agora, meu irmão Se liga só O maluco aqui é doido, velho Tá aí, desgraçado Puta que pariu Acaba que fica feito um stout, né, velho Olha lá E nem matou a desgraça do cara Ah, isso aqui é inimigo, é, velho Isso liga só o que eu faço com os inimigozinhos Ah, não, velho Puta que pariu Não era inimigo, mano Eu preciso da cara daqueles caras que ficam com o flame, né, cara Mas pior que é, velho E eu não encontrei ele Mas tudo bem Vamos lá apanhar um pouquinho Porque no BF é pra apanhar mesmo, cara Primeiro BF que eu jogo mesmo Beleza Cara, eu vou pegar esses snipers, mano Daqui pra Deus Ah, desgraçado Vou pegar esses snipers agora, velho Opa, um já foi Um já foi, hein Falta outro, moleque louco Aquilo também é, velho É não Caraca, velho Dois snipers, um parado Olha o outro ali, ó Tomou Ah, atacou a granadinha Que ele não é besta Já corra aqui, velho Já corra, maluco Cara, 5 barra 5 6 barra 5 Mas o que vale a diversão, né, cara Noobzão aqui Chegando no BF1 Então tem que apanhar um pouco, cara Tem que acabar aqui na bravo Então já vou me ligar aqui Aqui, ó Vai, desgraça Sai daí Ah, tem ninguém na bravo não, hein Aliás, tem Tinha Correu Pegar aqui a bravo Eu tô fazendo o objetivo, velho Sendo sniper eu tô fazendo o objetivo, né Coisa que a galera não faz, né Eu acho que em todos os jogos Os caras não fazem o objetivo, velho É difícil Morre, desgraça É difícil alguém fazer o objetivo Em alguns jogos Como é que é a sala gringa, cara A maurinha dos gringos Campera muito, velho Campera Pra dedé Porra, o cara matou meu amiguinho ali Com certeza Aita porra Tomou uma dosada na cara Essa foi foda, velho Foi foda pra caralho Vamos lá, cara Começando agora Jogando BF1 aqui, ó Nunca joguei de batedor, velho Se eu joguei foi pouco, velho Acho que nem level 1 eu tenho, tá ligado? Opa, tomou na cara Campeão Camperano Vamos esperar que eu Vamos carregar essa arma aqui Que demora 20 anos pra recarregar, né Então Cara, é muito camper, velho Muito camper, velho Opa, meu filho Começa como, irmão Pistoleta, velho Pistoleta aqui Escureceu a vista Não a minha Do personagem aí Ô caralho Eu pensava que aquilo era o inimigo Vamos pegar aqui a bandeira B, velho Ninguém tá pegando essa porra aqui Vamos lá Pegar essa Objetiva aqui No bando No BF, hein Tonelada do um bando No BF aqui Feiamente, cara Cadê? Abre essa porta aí, meu irmão Tá com medo? Ha! Vai ver a cara assim Não é que eu sei se estreia, meu irmão Usar isso aqui, velho Quase eu não uso, mano Isso é louco Quase eu não uso isso aqui, velho Carregar a minha pistoleta Já vou pegando o objetivo ali Nascer, velho Tá ligado? Porque tonelada é maroto, velho Tonelada De novo, hein Ó os snipers Tudo correndo, ó Eita porra Gringa é foda, né, velho Se eu perder Então os caras vão sair da toca agora, velho Ou não Ah, mano Eu tomei uns tiros costinhos Tomei um hit kill do sniper, velho Tudo bem, tudo bem É assim mesmo Caralho, perdemos todas as bandeiras Vamos atrás desse objetivo aí, velho Matar logo os campzinhos aqui, ó De longe os campeão Tudo campeão Tudo campeão Vamos lá Vamos escoltar aqui a C Tem vários pelegritos aqui, hein Tem vários pelegritos Coisa que não tem mais Pega uma C ali de boa Ou não, né É, você tá caindo, hein A C tá caindo Meu FPS tá caindo também Eita que pariu Tem que acertar na ca... Tem que acertar na ca... A granadinha lá Olha o cara aqui, ó Segura essa balinha aí Tá outra aqui, ó Vai, moleque Nossa, mano Olha o inimigo aí, velho Vocês tão fazendo o que, velho? Vou chegar aqui Oh, calma Ah, matei o cara Ainda mais consegui morrer de costinha, velho Cadê meus amigos, velho? Tão perdendo pra caralho aí, velho Tão perdendo aí Tão perdendo o objetivo Charlie Perdendo o objetivo Braveira aí Tão tudo, ó 85 bar... Ah, vamos lá Pega Pega essa porra aí Eita porra Opa, toma uma C Toma uma B Segura a B, velho Segura a B Não deixa os inimigos atacar, não Essa porra, não, irmão Puta que pariu Eu não sei nem o que eu faço, meu irmão Opa Zig-zag, zig-zag Não, não Mata não Aí, ó Me fudi Mal consegui ainda Assistência, né, velho Vamos lá Nascer aqui, ó De boa E porra Nossa senhora Foi muita assistência agora, velho Foi muita assistência mesmo Nossa, tô perdendo é tudo, cara Perdemos já Tá bom Que vale a gameplay, como eu sempre digo Show de bola, gurizada Os caras tão brincando aí no mapa Mas tudo bem Controla todos os objetivos Essa granada aí Perdemos já, velho Perdemos Valeu mesmo, gurizada Pela gameplay Jogando mal por enquanto, né De sniper Tô servidor gringo Por isso que tá Às vezes Quando eu dou tiro de pistola Não pega Mas tudo bem, gurizada Valeu a pena jogar um pouquinho de sniper Conhecer um pouco do batedor, né, velho Então tamo junto, gurizada Não se esqueça de deixar teu like Vou trazer mais gameplay como essa De Battlefield E no canal Agradecendo o meu amigo O meu amigo TheHunter Que cedeu esse jogo pra mim O primeiro link na descrição do vídeo É o canal dele Se inscreve lá Que o bicho é pica Beleza? Tamo junto, gurizada Valeu E até o próximo vídeo Melhor bater dó, hein Boatos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo